Eu não vou lá e hoje também tenho amor. Ah, claro! É, sim, consegue! Termina com as fases! Não, eu sempre prometo a ser festival. Sim! Mas hoje tenho que ser festival! Ah, sim! Pois é! Hoje é um dia que está acontecendo, nos alegres... Hoje é o dia de alegria! É, é... Hoje é o dia de estar hoje em dia! Não é que a mulher tenha que ser todos os outros dias e o dia de hoje em dia. Mas... Se realmente a gente está fazendo este tipo, é que quer dizer o que há de estar mais... Exatamente! E eu que estou em doente, estou em doente este dia e não meu. Então vamos à música com mais Paulo e Lecler, às vezes tu, às vezes eu. Vamos à música! Eu sei que às vezes tu, mulher, hiciste daño sin querer. Porque as coisas que ouvi, por que tu amor amarei... E tantas vezes eu também... E tantas vezes eu também... Cual que um dia não me enfarei... Se dá de volta a tu querer... Quando eu morríamos por poder... Às vezes tu... Às vezes eu... Às vezes eu... Às vezes eu... Sé que eu estou em doente, estou me falando bom... Que eu tenho orgulho de ver por hoje... E às vezes sim... Às vezes eu... Às vezes eu... Nós ouvir destino... Lourdes eu,thern dos jovens... Se me quer escutar Del amor E é que às vezes Tu também Por mim orar Alguna vez Com o espelho Eu te quede Quando diz De mulher Eu me entendi A cumprir Neste amor Não existe ayer E nos braços Que incine Nada mais Puedo querer Às vezes Tu, às vezes Eu Seguimos Sin que me jade Tem mais porquê Sem mais de voz Que por orgulho Del amor E às vezes E às vezes Às vezes Não Lo dizes Tu Lo dizes E o Eu Palavras Sin Nenhum valor Pequinhas As coisas Do amor Às vezes As vezes Às vezes Eu E o Sim Tende Razão Sem mais porquê Sem mais de voz Que por orgulho Não Obrigado 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 Maris Paulo Maravilha Cantar 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 Manuela Sorrir Suspir Suspirar E a saltar Sim Exatamente Exatamente Manuela Exatamente Este é que eu Diz Homens Podem provar É ótimo Exatamente